Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de GTA 3, continuando aqui Esse aqui é o segundo episódio, o primeiro episódio foi totalmente feito em live Está aí a gravação da live no canal e também na playlist que eu vou criar Na verdade ela ainda não está criada, a playlist de GTA 3 No primeiro episódio, né, ele já começa mostrando o nosso personagem aí sendo traído em um assalto ao banco que ele fez com algumas pessoas Eita Em um assalto ao banco que ele fez com algumas pessoas E... dá um tiro nele E aí depois já mostra Depois já mostra Ele indo Ele sendo preso e sendo transferido através lá de uma viatura E essa viatura Ela é parada por alguns bandidos que tiram o senhor de lá de dentro A gente aproveita a oportunidade e também foge E agora nós estamos na cidade de Liberty City fazendo alguns trabalhos Para algumas pessoas com um certo nível de poder Como é o caso do Luigi Que é o cara que nós iremos fazer essa missão agora Dá pra ver pelo L No mapinha aí embaixo O L de Luigi Some Diablo scumbag has been pimping as scuzzy bitches in my backyard Go and take care of things for me If you need a piece, go around back of Abner Nation opposite the subway Go and take care of things for me Ok, come out Ouve, formats Então eu vou Будows morrer Segui o quadradinho vermelho E cara, as missões desse jogo são muito engraçadas Porque elas não tem contexto nenhum Tipo, o Luigi precisa que você mata alguém E se já chega, ele já chega falando Ah, tem um cara aí que eu conheço, vai lá e mata ele Tipo, não tem um contexto, sabe? Tira o cara aí, vai lá e mata ele Toma Que?! Não! Vai explodir! Matei eles Mas não valeu Mas que ridículo, o cara me tirou do carro com o carro em movimento É o quê? É, eu confesso que a qualidade do GTA 3 é um pouco contestável para os dias de hoje Porque, falando na questão narrativa Ah, era pra eu ter comprado uma arma Falando na questão narrativa, as coisas acontecem muito depressa, sabe? Não tem nenhum motivo pras coisas acontecerem, elas só acontecem É, o que mais? Vamos lá Deixa eu comprar uma arma aqui Luiz, você disse que precisaria de uma peça Então, vá para trás da casa, eu te deixei com 9 no jardim Como que eu pego? Peguei, vambora Vambora? Nossa, eu vou estourar eles, fica vendo essa viradinha Foi Peguei Nossa, isso foi absurdo Eita porra Ah, calma lá, gameplay Gameplay ruim, mano Nossa senhora, que gameplay agoniante, cara Vamos de novo, vamos de novo pela quinta vez Bora, bora, bora Então, esse é outro problema Nossa senhora, que demora Outro problema do GTA 3, cara As coisas são... tá ligado? Ele é o primeiro jogo dessa pegada aí Que os GTAs seguem até hoje Então, ele ainda tinha muito o que aprender, sabe? Bora Tá ligado? Se inscreva no canal. Vira ali na frente. De novo. Matei! Foda-se, matei. Give me money, bitch. E uma 12 ainda. O que é isso? O que é isso? Disponiu na Munation. A gente consegue comprar alguma coisa na Munation? Vamos ver aqui. Munation é a loja de armas do universo GTA. Para quem está assistindo sem noção nenhuma do que é GTA, né? Pô, gastei dinheiro, cara. Eu acho que foi só munição, no caso, né? Eu queria isso aqui. Isso aqui é a braba. Compra mais. Pronto. Vamos lá. Vamos no... O que é que eu... Cara... Tem o tal do Dewey Leone, que eu não sei quem é. Vamos lá fazer uma missãozinha pra ele? Então assim, a história do GTA 3 é isso. A gente controla aqui o nosso protagonista, que se eu não me engano o nome dele é Claude, porque até agora não foi mencionado o nome dele. A gente controla ele. Ele não fala nada. Ele sobe e desce e segue ordens. Então assim... É isso aí, mano. E é um jogo difícil, não é um jogo fácil, não, cara. Você falha nas missões por pouca bosta, sabe? O que é isso aqui? Quem que é Triad? Será que esses caras são da Triad? Cara... Fudeu. Fudeu. Cara, que agoniante. As coisas não funcionam. Eu tô... Agora morri. Ai, ai. Cara, eu só queria ser feliz, cara. Não, o jogo é difícil, mano. Tipo, as coisas acontecem e é isso, mano. Chegamos, vamos ver quem é o Dewey Leone. E aí, cara da... Hum, lembrai. Hum, lembrai. De qualquer forma, ele tem um pedaço na cidade de Chinatown. Essa ratinha vendeu seu último frio de frio. Eu quero que eles saibam. Se você precisar de um pedaço, vá ao lado da Amunation, ao lado do subterrâneo. Sorte-se com a 9. Você sabe onde é, certo? Mas lembre-se, só assista-se na cidade de Chinatown. É território de Triad. Mano, mas tem polícia em cada esquina, cara. Não tem como fazer as coisas. Polícia vem e te arrebenta. Tem o que fazer. Mas é isso aí, cara. O Claude é... Ele é basicamente um assassino de aluguel. Ah, eu não quero pegar isso aqui, não. Ele é basicamente um assassino de aluguel, porque ele chega no lugar, alguém manda ele matar... Ele vai, mata e é isso. Poucas ideias. Vamos aí matar o... O tal do... O tal do alvo. Chinatown, que é um bairro muito famoso lá nos Estados Unidos. Eu vou chegar na manha. Os caras não é da Triad não, né? Cheguei na parada aqui. Vou descer o pipoco nele. Ué! Olha o cara da barraquinha, ó. Olha o cara da barraquinha. Olha! O que é isso? O que é isso? Ah não, aí é sacanagem cara. Mano do céu, é muito ridículo. O Chunky Lee Chang está atrapalando o Spank. Cara, eu vou só atropelar ele. Pior que... Tenta atropelar ele. Quando a gente chega lá ele tenta fugir. Se a gente caçar ele de carro... Ah, mas não dá por causa disso aqui. Não dá sim. Não dá não. Deixa a polícia me pegar aí, não vou perder meu tempo não. Estou dando aqui as situações. Não dá pra vocês. Chunky Lee Chang está atrapalando isso. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar a arma aqui e vamos lá É isso aí cara, GTA 3 é isso Eu tenho que fazer a missão 3, 4, 5 vezes Para ela dar certo Não tem nem como criticar, porque é um jogo muito antigo Não tem como falar Que isso Os caras desceram a bala um no outro Não tem como falar Pô, jogo Missõezinhas Muito simples e não sei o que Porque, pô Um jogo muito antigo Na época não tinha nada igual Então isso aqui É uma sacanagem É uma sacanagem compará-lo a outros jogos Eu vou... Mais recente A polícia me viu, eu já me fodi Eu vou me jogar pra cá Eu vou tentar me esconder Vamos primeiro despistar a polícia Que a polícia está atrás da gente É aquela estrela ali embaixo Da nossa pontuação de vida Despistando a polícia A gente segue Pronto Ah, caralho Ah, que isso, mano Mas também não tem o que fazer, cara O carro é muito ruim, velho Não tem como não atropelar a galerinha Pronto Despistei a polícia E já chamei ela de novo Tá foda Tá foda Vamos entrar aqui Que isso? Pacote oculto Ó, o negócio é Tem que meter bala nos vagabundos, cara Negadores Achei 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 Axi Achei fortuno 50 Achei 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 Não consegui de novo. Nossa, que gameplay horroroso. Vambora, vambora. 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 Tem que fazer o calo dele pegar fogo. Deixa ele ir embora que aí a gente pega um impacto para dar no meio dele. Deixa ele ir. Foi. Nossa, quase morri. Ai, eu vou morrer. Vambora, vambora, vambora. Vamos aí fazer mais uma missão por Joe e Leone. Aproveitar que ele está aqui. Vamos ver. Ele vai me mandar matar alguém de novo. Vamos lá. 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 Eu vou pegar ela já. Não tá rodando a van. Eu vou pegar ela já. Vá fora do meu caminho! Vá para piorar tudo, a polícia está atrás de mim. Vá para piorar tudo, a polícia está atrás de mim. Tem que dar um jeito de derrubar ela na água, é isso que ele falou? Vá para piorar tudo, a polícia está atrás de mim. Aquela pessoa entra no caminho meu caminho. Não! Vá para piorar tudo, isso aqui. Fazer alguma coisa para o qual ia ser melhor. Vá para piorar tudo! Caral, não podia ser melhor. Eu estava trocando tudo! Não quero tirar tudo! É muito melhor! forma de emboscar ele, mano. Bora, eu vou até o final da rua. Torcer pra ele vir até aqui. Não vê. Dá algum jeito de emboscar ele, mano. Alguma hora ele vai ter que parar. Toma! E agora, hein, cara? Pronto, é isso? Ai, a polícia me fodeu. Ah, cara, ele fica louco na mira, mano. É, já era, já. É isso, né? Todo mundo sabe que missão no GTA é isso aí. Como que tem que correr nessa missão? É isso aí. É isso aí. Tá? Tá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que tem que dar dano nela isso? Tem que ficar batendo nela até ela quebrar A CIDADE NO BRASIL 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 Toma. Toma. Vambora, vambora, vambora. A gente tem que voltar lá onde estava. Bala, bala, essa van, essa van. Ai, ai. Sai, cara. Ué, eu vou levar, eu acho que a polícia não vai atrapalhar, não. Eu vou dar uma freada, todas elas vão embora, ó. Ih! Nossa, tem até helicóptero em cima da gente, mano. No GTA V, se você estava fazendo uma missão e a polícia começasse a te perseguir, a missão só continuava se você despistasse a polícia. Aqui, meu irmão. Aqui eu só não posso capotar. Tamo chegando, tamo chegando. Mano, a polícia atropelando os cidadãos de bem. Eu posso, que eu sou bandido, pô. Sai fora, sai fora. Chegamos, chegamos, chegamos. Ah, a polícia parou de perseguir a gente. Que isso? Nossa, esptorou o carro, né? Eu preciso botar aqui dentro. Aí. Caramba, pela primeira vez que fizemos uma missão de primeira, foi no calço. Foi no calço. Mas deu certo. 20 mil pra conta do papai. O El Burro quer te oferecer uma oportunidade. Vá para o Orelhão em Epiburn Heights. Se quiser mais informações. Bom, rapaziada. Acho que por hoje foi só. Segundo episódio da nossa série de GTA 3. Dá um morro nesse cara aqui. Toma, toma, toma seu trouxa. Toma. Não, vai todo mundo sair na mão comigo, então. Toma. Ué, foi no calteado? Toma. Ai, caramba. Toma. Toma, toma. Ai. Toma, toma, toma. Eita, um já foi. Foi não, foi não. Foram os dois, foram os dois. A ambulância chegando para resgatar eles. Mas já é até um caos, cara. Galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Nossa, cadê a ambulância? Eu não consegui entrar aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Lembrando, quase todos os dias nós temos live. Entre as 8, 9 horas da noite ali nós iniciamos as lives. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. O que é isso aqui? Nossa, eu tomei um remédio e fiquei doidão. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, eu fui.